Dentre os muitos fatos em Presidente Vargas, chamou-nos a atenção o caso da jovem Raimunda Nonata Lima Santos, de 23 anos, conhecida como Nonatinha. A mesma, após um desentendimento com a mãe, foi encaminhada ao Conselho Tutelar, quando na época ainda era adolescente. O que aconteceu entre você e ela aqui? Qual é o relacionamento de vocês? É só que ela nunca me obedeceu, eu fiquei escutando, esperando ela se ajeitar há muito tempo, passou uns três meses aqui nós lutando, tinha noite que eu não dormia, daí ela estava para dentro e para fora, batia para aqui, batia para lá, menina, tinha a gueta, vamos dormir, menina. E aí passou umas três noites e fui lá dizer para o irmão dela, Alberto, olha, hoje estou com três noites que eu não durmo, que a Nonata não deixa, ela só entra para dentro e para fora. Ela fez um espetáculo que eu não pensava que se ela fosse pensar comigo, né? Ela não aterrou a noite que ela pediu até espingarda para dormir comigo, eu disse, não, isso aqui não está certo. O que está acontecendo na tua vida, menina? O que tu fez na tua vida que tu está desse jeito com a gente, não deixa a gente dormir? Quando eu cheguei, dá para dizer para o menino, para o outro, ela saiu, eu fui embora, aí não veio mais, aí ficou. Espetáculo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse ano está com três anos que nunca mais ela me deu benção, nunca mais ela me deu benção. A senhora como mãe, como é que você se sente ver sua filha naquela situação? Eu sinto que está errado, né? Mas o problema é dela, não é da gente, né? O que nós podemos fazer, nós já fizemos muito, agora eu como mãe espero a vontade de Deus por ela, viu? Que eu não sei mais o que eu faço. Na época, a jovem ficou sob os cuidados da prima, com quem tinha maior afinidade na família. Mas, então, tornou-se perceptível a difícil tarefa de cuidar de Nonatinha. A jovem tem um temperamento forte, o qual a impede de até mesmo ouvir conselhos. E hoje, em condições deploráveis, ela é uma moradora de rua. Porque Nonatinha, ela vivia aí, porque ela teve uma discussão com a mãe dela, não tem? Aí ela saiu de casa, aí a mãe dela não quer nem saber dela, logo mesmo porque ela só veio ameaçando a mãe dela, só quer matar a mãe dela. Aí ela saiu aí pra rua, saiu pra rua, não, ela foi morar no hospital. Aí, como mudaram de hospital, aí a assistência social, a diretora do hospital me chamaram, me comunicaram, porque era até o filho, né, que estava na direção nesse período. Perguntou se eu não queria ir numa clínica com ela pra cá, pra Nino Rodrigues, em São Luís, na Nino Rodrigues. Eu fui, cheguei lá, ela ficou, nós fiquemos três dias lá, eles despacharam que ela não tinha problema nenhum mental. Aí nós viemos, aí a menina perguntou, a assistência social me chamou, que disse que tinha falado com o promotor, com o Coroba, perguntou se eu não queria que Nonatinha ficasse aqui, que eles chamaram Nonatinha e comunicaram com ela, né, ela disse que em outro lugar não, aqui em casa ela queria ficar. Aí que foi o que acontece? Eles disseram que era pra mim botar a Nonatinha aqui, que eles iam ajudar, da assistência social, eles iam ajudar. Nesse período mesmo que ela veio, tá com o quê? Tá com oito meses que Nonatinha estava aqui. Nesse período mesmo que eu fui, que eu mesmo fui lá e peguei ela e trouxe, né, eles deram cem reais. Aí depois disso eles disseram que ia ajudar com uma cesta básica, nunca mais deram nada. E nem através disso aí que Nonatinha não está aqui não, porque o que a gente tem, o que a gente comer, ela comia também, né. Em ofício é ditado no dia 19 de dezembro de 2013, enviado ao promotor de justiça da comarca de Vargem Grande e somente recebido no dia 7 de janeiro deste ano, a secretária de assistência social demonstra preocupação ao dizer que em desacordo com as regras da prima com quem estava morando após ser expulsa da casa da mãe, havia passado a morar nas ruas e inclusive a fumar. Havendo também a preocupação de que algum tipo de violência lhe ocorresse estando tão exposta nas ruas em horários sem movimento. A moça, embora sem falar muito com nossa equipe, é aparentemente muito inteligente e sociável. O caso, porém, é assombrador desde as roupas até a própria pessoa. Ambos precisam de cuidados especiais. A moça, embora sem falar muito, é assombrador desde as roupas até a própria pessoa. A moça, embora sem falar muito, é assombrador desde as roupas até a própria pessoa.